Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vai ser um dia muito especial para a minha titinha, se você não conhece a titinha, é basicamente a minha cachorra linda, maravilhosa. Então assim gente, resolvi fazer um dia especial para ela, vou dar um banho nela e ela também ganhou um presente gente, olha aqui, eu vou mostrar para vocês direitinho, mas gente, a minha irmã deu um presente para ela, uma caminha, um lençol e uma roupinha, então hoje a gente vai ver a reação dela quando ela receber essa caminha e esse lençolzinho, porque toda vez que a gente dá alguma coisa para ela, ela sempre fica toda feliz, então hoje o dia vai ser de princesinha para a titinha que já é uma princesa. Eu coloquei aqui porque ela já veio aqui e já viu e já ficou toda feliz, então assim, a minha irmã comprou essa caminha grande para ela, bem grande mesmo, para ela deitar, se espanramar aí e também esse lençolzinho lindo e maravilhoso, bem fofinho para ela também e também comprou uma roupinha, então assim gente, ela vai amar essa caminha, esse lençolzinho e principalmente essa roupinha que é de princesinha. Então assim gente, eu vou lá buscar ela, que eu vou dar um banho nela, aí assim que eu dar banho nela, aí a gente vai colocar ela aqui na caminha dela e colocar o lençolzinho e a roupinha dela, então eu vou lá buscar ela. Tinha! Mamãe! Quem é a princesinha que vai tomar um banho hoje? Ai que mamãe! Você gostou do seu presente, né? Mas você ainda não vai usar o seu presente só depois, tá bom mamãe? Vamos lá tomar um banho, vamos? Fala assim, oi gente, a minha mamãe veio aqui para me dar um banho, não foi? A minha mamãe vai dar um banho em mim, a minha mamãe vai ficar celosa e vai me montar o meu presente, né? Fala assim mamãe, fala, fala que mamãe vai mostrar para a gente, para você? Fala meu amor, que você está deitando aqui no meu colo, meu amor. Marciosa! Já está começando o seu dia de spa, né meu amor? Fala assim, então gente, vamos lá dar um banho em mim, vamos? Vamos? Você vai tomar banho, vai? Hã? E está ficando aqui, está ruim, né amor? Você vai tomar banho. Vamos tomar banho? Vamos? Do minhoca? Vamos? Gente, ela está assim, mas quando eu mostrar para a gente para ela, ela vai ficar toda feliz, é porque ela estava deitada aqui, estava dormindo. Mas enfim, agora eu vou lá dar um banho nela e a gente vai dar o dia de princesa dela, então bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, mamãe. Ai, que delícia. Ai, que delícia que ela vai se secar, meu amor. Ai, meu amor. Vamos secar, vamos? Vamos, minha mãe, secar, vamos. Vamos secar com o secador, né? Vamos. Caminha, vamos? Vamos. Vamos. Vamos ver a caminha. Olha a caminha, meu amor. Não, calma. Vamos. Ai, você ganhou a caminha. Calma a caminha. Olha a caminha. Ai, meu Deus. Ai, que caminha gostosa. Olha a caminha. 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 Ei, meu amor, você gostou da sua cama? Gostou? Você gostou da sua cama, meu amor? Gostou? Que já até deitou de barrigo para cima, né? Ai, que delícia. Deixa a caminha, deixa o lençol, né? Ai, meu Deus. Como ela tá feliz. Tita, eu posso deitar na sua cama? Eu posso deitar na sua cama com você? Eu posso deitar na sua cama com você? Eu posso deitar na sua cama, né? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha, gente, como eu tô agora tomando o céu na minha nova cama, né? Gente, ela amou tanto essa cama que ela já deitou aqui e não quer sair mais aqui. Tita, tem outro presente, Tita. Ei. Tita, ó. Aqui, ó. Olha a roupinha. Vai vestir a roupinha, não? Olha a roupinha. Vai, tá? Você quer ficarem deitadas agora, anh? Tita, levanta. Ai, amor. Ela não quer nem levantar, mas você quer ficar aí Levanta Tá me chutando Deixa eu deitar a parte de você Vai Gente, olha como que tá a roupinha dela E ela tá aqui, olha que linda, gente Ela tá tão bonitinha, né? Olha a roupinha dela Como ela tá linda, né, meu amor? Gente, olha isso A Tita não quer mais brincar Ela só quer dormir na caminha dela, gente Meu Deus, a Tita não quer ficar dormindo Vamos encerrar o vídeo? Vamos, meu amor? Gente, olha isso Ela tá dormindo, olha Ei Abre o olho Fala assim, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu tô muito cansada Eu só quero ficar dormindo Então deixa eu ficar dormindo aqui Deixa que eu não quero brincar mais Né, meu amor? Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje eu tô bem fiquiçosa Não quero brincar e nem nada, né? Fala assim, então, gente Tchau Um beijo Um beijo Gente, me acabou todo bagunçado Porque eu tava deitada aqui com ela Bagunçou aqui Enfim, bagunçou tudo Tchau, Titinha Fala assim Tchau, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Embora eu esteja aqui, ó Toda preguiçosa, né? Tchau, tchau Tita Eu acho que você Não quer ser uma youtuber Igual eu, não Meu cabelo tá todo bagunçado, ó Olha ela saindo É isso, gente, ó Ele tá na cama dela Olha isso Gente, ela não quer nem saber de mim mais Eu tô todo bagunçado no meu cabelo Porque ela bagunçou tudo aqui Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E de comentar aqui embaixo O que você achou Depois de te dar tira, tá bom? E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau